Dente de Ouro Quer voltar um pouco? Dente de Ouro, a poesia No arraiá de São João, num dia de festivar Senti dentro do peito Meu coração corcoviado Eu cantando de viola Pra gente do povoado Quando vi a Caetana Tava rindo pro meu lado Passei os olhos em redor Cismado, meio indeciso Aí eu também sorri pra ela E era pra mim seu sorriso Caetana tava linda Como uma flor do sertão Cabelo preso na fita Vestido de gurgurão Foi olhando seu pezinho Foi levantando o olhar Olhei das pregas da saia Até a ponta do seu colar Depois eu virei de lado Pra não dar demonstração Garrei e pontei a minha viola No baque do coração Quando eu vi lá do outro lado Na beirada do terreiro Tava rindo pra Caetana O marvado zé vaqueiro Pedi Caetana em casamento Já fiquei o noivo dela Ela só tinha um defeito Coitadinha, era a banguela Pra Caetana ir no dentista Eu gastei um bom dinheiro Vendi meu cavalo baio E a capa de boiadeiro Mas Caetana ficou linda Valia mais que um tesouro Que formosura de boca Com aqueles dentes de ouro Caetana ficou faceira Mas ficou tão demudada Por qualquer coisinha atua Morria de gargalhada Pois fiquei até com ciúme Eu pensava mesmo assim Caetana tinha direito De ela sorrir só pra mim Um dia foi namorar Sem seu dia marcado Antes não tivesse ido Tinha baile no povoado Fui chegando na festança Cabreiro desconfiado E vi a Caetana dançando Com o vaqueiro marvado Senti meu sangue ferver Senti meu peito sangrar Vaqueiro abraçou a Caetana E os dois agarraram a beijar Nessa hora eu fiquei louco Entrei no empalizado Até o pobre sanfoneiro Saiu com o fôlego rasgado Vaqueiro quando me viu Com a faca na mão Ele saiu correndo Pro meio da escuridão Caetana também quis fugir Mas não deixei ela escapar Mas guardei a minha faca Não quis a mulher matar Rasguei a saia da Caetana No meio de toda a gente Dei soco na boca dela Até quebrar todos os dentes Vim-se embora pra cidade Com assaltado e crué Sem dinheiro, sem viola Sem cavalo, sem mulher Às vezes sozinho na rua Eu começo a reparar Quantos vaqueiro marvado Que só presta pra matar Quantas Caetana safada A vaca ia namorar Quantas mulher bonita Quantos dentes pra quebrar Não tenho nada na vida A não ser a triste herança Da mulher que foi minha vida Meu sonho, minha esperança Só trago aqui no meu bolso Que guardo como lembrança Aqueles dentes de ouro Que eu arranquei por vingança A transferência de afim O que é? O que é? O que é onde é?